Meio dia e 28 minutos agora, eu recebo o Alisson Martins, esse músico que é beltronense, foi pra fora agora. Alisson, seja muito bem-vindo, boa tarde. Conta pra gente um pouquinho como é essa trajetória agora musical fora de Francisco Beltrão, fora do Sudoeste. Muito boa tarde a todos, obrigado pela oportunidade. Quero dizer que eu estou muito feliz em estar aqui, né? Podendo participar aqui na minha cidade natal, Cidade do Coração. Então, tem quatro anos que eu estou em São Paulo, lá trabalho com um projeto de música popular brasileira e alguns clássicos da música internacional. E é um trabalho que tem dado muito certo. Tenho agora pra 2017 também o meu trabalho autoral, né? Que eu vou lançar agora esse ano. E graças a Deus as coisas têm corrido bem. Bacana, bacana. O Alisson, já vamos conversar um pouquinho mais, vamos fazer música. Tem até o pessoal que assiste, né? Vamos lá. Então, quem você vai trazer pra gente agora? Eu vou fazer uma música de autoria minha, né? Com parceria de um amigo meu. O nome da música se chama Sem Pressa. Bacana, vamos lá então. Deu um termômetro zero grau Eu aqui, descendo no elevador e me sentindo mal com tudo que passou Vi a manchete no jornal, mas nem liguei Convencendo minha dor Que isso é natural Pra quem se apaixonou Agora o tempo passa mais depressa E é sem pressa que eu vou me encontrar Quem sabe ainda apareça alguém Que me convença Que futuro É ter alguém pra amar Bacana, viu Alisson, teu trabalho Ele tá disponível no YouTube também, né? Tem um canal por lá Tem um canal no YouTube Pra quem quiser procurar lá Alisson Martins Alisson com dois L's Y e dois S Também nas redes sociais Facebook Bacana, tá todo teu trabalho Tá exposto na internet lá, né? Isso, eu tenho vários trabalhos Autorais e covers também, né? Bacana E como é que você começou na música E quais são as suas maiores influências Desse meio musical? Então, minha vida musical começou bem cedo, né? Cinco anos de idade Eu tive meu primeiro instrumento Que foi um teclado Toquei por vários anos Na igreja evangélica, né? Durante dez anos, na verdade Toquei dentro da igreja evangélica Comecei com piano Aí acabei passando pro violão Depois acabei aprendendo saxofone Sempre por estar no meio de bandas E tudo, né? Então E tive várias influências Desde o meio gospel Ao meio secular, né? Artistas brasileiros Internacionais Como o Tim Maia, por exemplo Que é uma pessoa que eu admiro bastante E muitos outros Não tem como comentar todos, né? Mas Tive várias influências muito boas O bacana é que É bastante diferente Trabalhar com música aqui no Sudoeste E trabalhar lá, né? Lá em São Paulo Você deve ter muito mais oportunidade E deve ver Coisa muito diferente também Mas qual que é a maior diferença Pro músico Aqui no Sudoeste E estar saindo e ir pra Cidade Grande? Cara A questão musical Muda Alguns ritmos e tal, né? Mas Depende de Por exemplo, eu Eu enfrentei algumas dificuldades No começo lá, né? Até Entrar no meio Ter alguns contatos Conhecimentos Por lá, né? Até a própria questão De bares Casas noturnas Eu me apresentei Durante um tempo Nas ruas lá Tocava nas ruas Mostrava o meu trabalho Algumas pessoas passavam Gostavam Davam parabéns E com o decorrer do tempo Que as coisas foram acontecendo E conhecendo algumas pessoas Que puderam me ajudar Me alavancar Poder entrar no meio musical lá Hoje, graças a Deus As coisas já São bem mais fáceis Assim, né? Mas Para o primeiro trimestre De 2017 Eu quero lançar Algumas músicas minhas Começar a divulgar Elas já estão gravadas Aí agora Para o primeiro trimestre Já divulgo elas E se Deus quiser Tem mais algumas novidades ainda Que ainda não posso falar Mas Se Deus quiser Tudo vai dar certo aí Logo, logo Muito trabalho novo Pela frente aí Bom, você está em São Paulo Mas não custa nada Também está passando o telefone Divulgar contatinho E de repente Vai que surge um show Isso aqui para a região também, né? Isso, com certeza O meu telefone para contato é 011-94883-2939 Repete de novo, fazendo favor O código do operador é 011-94883-2939 Bacana, então A segunda edição no Jornal Vai ficando por aqui No último programa do ano Voltamos às sete das da noite E vem os Destaques Policiais Você fica com o Alisson Martins Obrigado pela companhia, Beltrão Tchau, tchau Uma foto Um olhar Um lugar Onde muitos tentam chegar Mistérios Segredos Desistos Em meio a tudo e todos Eu a encontrei E a beijei Cidades Lugares Pessoas Atrasos pelo caminho Oficina Que consertava Me levava até você Um caminho Um caminho traçado Um desvendo Um dia eu nascer E eu encontrei você Segurando A felicidade Que encaixou no meu peito Amizade e respeito Você Eu encontrei você E eu encontrei você Segurando Tchau.